A primeira anteira não estava funcionando, então Karin me mandou pra outra. Se essa não funcionar, eu não sei o que vou fazer. Espero que o Ryze não me ferre nisso tudo. Eu sei que tem aqui, cadê a rapel? A gente caiu. Aí é que nós caímos. Eu vou ter que subir e pegar o rapel, não. Eu preciso saber como que eu subo de volta. De volta, aqui, vai. Vai, vai, sobe, Karin, sobe, Karin. Vai, 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 vai. Estamos subindo aqui, estamos subindo, vai. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, galera. Tem gente me pedindo pra eu chamar alguém pra jogar comigo. E tem mesmo um amigo meu que eu gostaria muito de trazer ele pra jogar comigo. Só que eu quero saber se vocês gostariam que eu fizesse detonar esse jogo no modo multiplayer. Eu adoraria achar muito legal, só que eu quero saber se vocês acham legal também. Se vocês gostarem, já no próximo episódio eu dou um jeito dele aparecer aqui. Né? Então bora lá. Vou pular ali. Sobe aí, Karin, Kassi. Use. Vai, 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 vai. Vamos usar o parapente, é bem louco. O que você tá fazendo, Karin? Sai de cima disso. Use. Vai, 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 vai. Não sei porque que a gente desceu da antena, mas tudo bem. Nós agora precisamos chegar aqui. Por que que tá um zumbi aqui? Sai daqui, mulher. Sai. Tá achando o quê? Cai daí mesmo. Vamos pegar o parapente. Ah é, vamos usar essa porcaria. Descemos, tamo bem louco aqui. Eu vou ver agora onde a gente tem que ir. É pra lá. Vamos lá, vamos pular aqui. Eu quero correr mesmo, eu quero correr porque eu tenho medo. Galera, eu vou dizer, eu me cago nesse jogo. Nossa senhora. Se isso aqui ficar de noite, cara. Nossa, eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer. Não quero salvar ninguém. Que se ferre o cara que não tá salvo. Ah, tá vindo uma infectada. Sai, vai, dia. Sai, ô mal amada. Sai, caça aí. Arruma a arma. Arrumou? Vai. Agora corre, Karin. Corre. Nossa senhora. Eu tenho um desespero nesse jogo. Estamos indo pra outra antena. Não vai ver se a gente acha ela. Ô, Karin. O que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado? Na verdade, a pergunta é... O que vai acontecer se você desapontar Ryze? A resposta provavelmente é... Uma morte horrível. Nossa, muito obrigado. Assim, só tipo... Bastante... Respondeu a minha pergunta, sabe? Eu tinha uma dúvida. Assim, você respondeu ela certinho. Aquela é a coisa que eu queria saber. Sabe? Tem esses caras explosivos ali. Eu não tenho kit médico. Nossa, esse negócio tá legal aqui. Eu vou morrer. Tá, vamos lá. Tá vendo eu entrar na antena já? Vamos chegar lá. Acho que eu tô ouvindo um guspidor ali. Se ele me acertar, eu tô ferrado. Eu estou com 25 de vida. E 25 de vida é pedir... É mesmo que você falar... Ah, eu quero morrer. Me mate. Tá, vai. Pula aqui. Consegui pular. Não pula? Ah, mas é um cabeção. Vai, vai, vai. Vamos lá. Estamos subindo aqui. Chegamos... Na estação da antena. Tá, minha saúde tá baixa. No problem. Sobe aqui. Estou vendo os pontos pretos na tela. Parece que o Crane quer desmaiar. Vai, Crane. Tá, a gente tem que achar um jeito de subir aqui. Tá, vai. Tá bom, cara. Eu já vi que minha saúde tá baixa. Me deixe. Me deixe. Quando eu estiver preocupado... Ah, meu Deus. Dois virais pra me ferrar. Sai. Só sai os dois aqui. Fala comigo. Vai, fala comigo. Ah, tá bom. Ah, não pareço. A minha cara é bonzinha. Merda. Não, não é o que eu disse. Quer subir? Ótimo. Vai. E esse Crane persuasivo aí, bravo. Eu não me importo que me escutem, Christoph. Qual é o seu problema? Estamos tentando sobreviver. Pai, esses caras são assassinos. Sim, eles são. É, Christoph, são mesmo. Então, trabalhamos pra eles. Assim ficamos seguros. A gente fica de boa. Vai, vai. Você fala demais, Christoph. Aqui. Estamos subindo aqui. Vamos subir. Ah, essa senhora. Dá pra subir aqui não. Tá trancado. Dá a chave aí pra mim se trancar, filho? Como é que eu subo se tá trancado aqui? Esses negócios na tela tá me irritando, mas é que eu estou sem vida e não posso fazer muita coisa. Depois que eu não chegar na torre, o primeiro que eu vou fazer é fazer um negócio de kit médico. Porque, cara, estamos precisando muito de kit médico. Aqui tá aberto pelo menos, vai. Pelo menos a gente tá numa zona segura, não vamos perder vida fácil. Estamos tranquilinhos nas zonas seguras. Só pra subir aqui não. Aqui vai ter que escalar. Ah, meu Deus do céu. Sobe, crane. Vai, menino. Vai. Espero que essa escalada tenha valido a pena. Vai, vai, vai. Onde que eu subo agora? Onde que eu subo? Ah, vou ter que pular ali. Ah, debô. Crane já sabe, já manja. Crane manjador das manjarias. Não, crane. Faz... Que susto. Faz isso não. É ali. Isso, menino. Vai, crane. Sobe. Sobe que você é o cara, velho. Você tem uns bíceps tamanho do mundo. Nossa senhora. Falar que era o tamanho de um caminhão, mas... Não é. Tá, subimos? Ah, não. Aqui, ó. Nossa senhora. Dez anos de escalada. Vai, menino. Vai, vai, vai. Isso. Vai, vai. Liga o transmissor. Tá, onde que eu subo? Agora. Onde que eu posso subir agora? Essa porcaria. Hã? I not understand. Ah, é que eu vou ter... Nossa senhora. Ai, crane. Burro do caralho. Nossa, desculpa. Falei palavrão. Sorry, galera. Que o negócio aqui é... É brabo. E vai ficar de noite, que eu tô vendo. Deixa eu só ver que ali são. Ah, ainda é uma hora. Tá de boa. O problema é quando for a E7. A E7 o negócio fica louco. Ainda tem algumas horas. E na verdade, eu sou o burro. Que é só eu andar aqui assim. E subir aqui. Quase que eu morri. Porque eu sou a... Burro. Então vamos lá. Termina de subir. Vai, crane. Termina de subir aqui. Isso, moleque. Vai. Vai. Pegamos uma bandeira. Cadê o transmissor? Cadê o transmissor, essa porcaria? Watch. Cadê o transmissor? Ah, é que eu subi já mais do que eu já devia. O processório é pra baixo. Eu subi demais. Aqui, ó. Eu retalho. Vai. Vamos lá, vamos lá. Estamos abrindo aqui. Estamos abrindo aqui. Vai, menino. Abre. Aí. Esse aqui ainda tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. É, menino. Ô, Karim. O segundo transmissor tá funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karim. Tá me ouvindo? Aldrin, claro. Bom trabalho. Você sabe voltar, né? Acho que eu sei. Pois é. Vamos lá, voltar então. Voltar acho que vai ser a parte mais de boa. Ainda temos tempo? Temos. São duas horas. Então vamos lá. E pra quem quer ver eu correndo de noite. Se vocês quiserem que eu traga o meu amigo. Eu vou trazer. Eu vou correr de noite. Mas se eu não for pra trazer. Eu não vou trazer. Porca, eu não vou correr de noite nada. Quero aqui esse FR. Morri. Ui. Tá, tentei salvar o cara e morri. Quase morri, né? Ah, e tem um legal. O cara bem legal ali, ó. Foda-se aquele cara. Morre, morre. Tira as mãos de você. Se você não sabe se cuidar, não sai na rua, filho. Só o verão que morreu mesmo. Porque... Ótimo. De nada, cara. Muito de nada. De nada, filhão. Aqui é crane, mano. Aqui é cura. Aqui é negada. Ai, meu Deus. Tô chegando. Sobe. Agora que vale a pena. Vai, vai. Sobe aqui. Esses zumbis não vão mexer comigo. Estamos chegando no... Estamos. Mais ou menos, né? Para do show ali, ó. Porra. Aqui é bodybuilder, mano. Vamos lá. Aqui é bodybuilder, né? Só corre de dia, porque de noite o bodybuilder tem que dormir. Senão, senão não constrói fibra, moleque. Aqui não é água com mousse. Que horror, galera. O que eu tô falando? Vai, vamos lá. Tem um guspedor ali atrás. Não estou interessado nele. E chegamos. Só preciso chegar até aquela van passando por esses infectados retardados. Ei, crane. Se você tiver um segundo, quero te passar alguém que quer muito falar com você. Tá, quem? Aham. Quem? É o cara, crane. Quem quer saber? Exatamente. Meu nome é Troy. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no setor zero. chamado Brasas. Ah, de nada. Vou lembrar disso. Vamos lá falar com o Ryze. Vou falar com o Karim, no caso, né? Vamos entrar. Vamos esperar que agora eu usei a antesina para nós poder voltar para a torre. Trabalho feito. Agora é a hora de voltar para o Ryze e conseguir a antesina. Então vamos lá. Aqui você... Não. Cadê o Karim? É aqui mesmo? Aqui é o Ryze. Bem, você não apenas fez o trabalho que Karim pediu, mas ainda voltou inteiro. Bravo. Agora eu posso pegar a antesina? Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa para provar. Olha, eu preciso dessa antesina. Deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço qualquer coisa. Você vai ter a antesina quando eu disser. Nem um segundo antes. Mas, como eu já disse, eu não sou um insensato. Faça tudo o que eu pedir e eu não vou dar só uma, mas duas caixas de antesina. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas. Você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade. A criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Kramer? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Falei com o Kareem antes que eu decida que você não vale a pena. Então vamos falar com o Kareem. O cara tá bravo com nós aqui. Cadê, Kareem? Fala comigo aí. Ah, meu amigo. Bryce gosta de você. Posso ver? Como? Porque você ainda está entre os vivos. A tarefa é questão muito simples. Você só tem que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Que assentamentos? O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao leste. Mas lembre-se. Nem todo mundo com quem você vai falar hoje será, digamos, cooperativo. Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? Ah, eu posso. Posso. Posso ser bem brabo. E eu quero ver se vocês têm um intendente aqui. Deixa eu negociar com você, moleque. Dá gase. Quero comprar tudo. Gase. Componente químico. E é isso aí. Vamos fazer agora um kit médico. É esse aqui. Acho que é J, né? J ou I. Projetos. Vamos fazer uns kits médicos pra gente. Fazer um só. No problem. Só um tá ótimo. Ok. Já que a gente vai lidar com pessoas e não com zumbis, vamos ver o que elas são. Três horas dá pra fazer a missão a tempo. Vai lá. Tá aqui pra se juntar com a gente? Tô, tô, tô. Pra dar uns tapas na sua cara. Piranha. Não me surpreende o Ryze voltar atrás, mas a GR não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antesina, tenho que tentar. Agora o Ryze quer que eu vá extorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto. Depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. Crane tá brabão. Então vamos lá ver quanta distância é o próximo assentamento, né? Acordo com o Ryze. Deixa eu ver aqui no mapa. Ah, é perto até. Bem perto. Ok, vamos lá. Vai, vamos subir aqui. Morotão da pistola. Vai se ferrar. Haha. Tá, vamos lá. Vamos escorrer. Só saiu uma galera bem louca ali do carro, hein? Vamos subir pelas pedras aqui que eu não quero ficar andando no chão. A gente precisa primeiro contatar a GRE cabeçona. Que a GRE, né? Só serve pra enchar o nosso saco. Vamos, vamos. Vamos ver onde que a GRE quer que a gente fale com eles, né? Em cima do busão? Em cima aqui, ó. Então vamos, embaixo. Ali, de novo. Tá, quase morri. Vamos usar o nosso kit médio que a gente fez pra usar, né? Vamos falar com a GRE. É, câmbio e desligo que a gente tem muito tempo. Então vamos lá. Nos assentamentos. Vamos ver a distância. Estamos... Nossa, estamos bem perto. Nossa, mas muito perto mesmo, meu Deus do céu. Apareição? 3,19. Ainda temos tempo. Daqui 4 horas fica de noite. Fica de noite, agora vai ficar louco. Eu não vou correr de noite porque eu sou medroso. Sou medroso mesmo. Pode falar. Acho que os cavaleiros do pudim ou devem ser o mais cagão. Ô, meu Deus. Sai daqui, filho da mãe. Santo pai. Vai, 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 vai. Tá, aqui. Aqui é a garagem do cabeção. Aqui. Cabeção garagem. Não, não é aqui. Um pouco mais pra frente. Aqui. Chegamos. E vamos falar. Olha. Tá bom. Acaba com mais um inscrito. Olha esses posters, galera. Esse cara aqui, ó. Meu Deus, não olha isso não, galera. Meu, só assim, ó. Vamos lá com esse cara. Jafar? Quem quer saber? Meu nome não faz diferença. O que importa é que Ryze me mandou aqui e você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sei, você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Ryze, hã? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, céus. Você realmente é um dos capangas do Ryze. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui. Aqui está seu dinheiro. Pegue. E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Caramba. Convincente esse crane, né, cara? Karim, sou eu. Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho. E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da vila de pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro dele sempre nos encontra por lá. Ok. Vai aparecer o waypoint no mapa. Vamos ver a distância. Caramba, e se está... Caramba, e se está longe? Vamos chegar até lá, né? Já estamos num horário bom. Não precisamos sair correndo de noite ainda. E eu não vou sair correndo mesmo, porque... Porque eu já falei que eu sou um medrô, meninado, caramba. Vocês que acham, eu curto, tem medo, dai lá, tem medo de subir. Eu tenho medo, medo. Tem medo mesmo. Vai uma merda. Eu estou fazendo alguns trabalhos para o Ryze. Ele tem muito poder. Assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. É. Escuta, parceiro. O tempo está curto. A gente está quase sem a tizina. E por mais que eu odeie admitir, eu estou ficando preocupado. Estou fazendo o melhor que posso aqui, Bracken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. De boa, deu boa. Eu também estou infectado. Lembra? Acredite. Estou motivado. Certo, certo. Espero que consiga voltar. Estou bem motivado mesmo. Estou infectado também, né, fi? Vai, vamos lá. Pulo aqui. Não se espeta porque nós temos perna de aço. E vamos lá. Sua senhora. Se você não segura, tem gente. Tá, vamos ver se estamos muito longe. Está ali em cima. Sua senhora, corre lá. Corre lá, Crane. Volto pra fora. Da mãe. Tá, cadê o menino? Você abre. Tá. Eita porra. Eita porra. Cacete. Tá de brincadeira, né? Só mantenha a distância e vai ficar tudo bem. Mas e o mensageiro? Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Curso. Ok. Vamos ver onde a vila. Mossa senhora, a vila lá nos infernos. Tá, temos algumas horas ainda. Ai, cacete susto. Tá, vamos lá. Ai, esse filho da mãe que faz barulho aí, caga com a minha vida. Porque todo mundo fica louco, viralzão. Corre, Crane. Caramba, vai. É, perde 10 de vida. Não vai mais atar você perder 10 de vida. Corre. Vai, vai. Corre, corre. Vamos lá, galera. Eu tenho medo mesmo, cacete. Tô cagando aqui. Alguém me ajuda, por favor. Chama a minha mãe. Caralho que é a minha mãe. Sai, sai, zumbisado do caramba. Não quero falar com o outro. Sai daqui. Sai. Tô chegando na vila dos caras. É aqui? É aqui, cacete. Tá bom, tamo protegendo eles. Caramba, aí tem uma galera. Caramba, todo mundo aqui. Ah, meu Deus. Todo mundo aqui tá louco. E eu morri. E eu morri. Renasci. Tá, tá. H, ok. É, renascemos aqui de volta no nosso ponto seguro. Mas eu acho que esse projeto já tá ficando muito grande, galera. Então eu já vou deixar ele por aqui. Reforçando aqui, se vocês quiserem que eu traga o meu convidado, especial pra fazer esse jogo aqui comigo. Então eu vou trazer. Mas deixem aí nos comentários. Eu quero muito trazer ele. Eu acho que vai ser muito divertido. Mas isso vai depender de vocês. Mas esse episódio vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like, dê seu favorito, se inscreve no canal. E é isso. Curu falando e eu vou vazar. Tchau.